Olá, meus amigos, eu sou o Daniel, aqui de Cuiabá, exemplo do que houve aqui no Mato Grosso, no Brasil, aliás, né? O tombamento da nossa viola de concha, através do IPHAN, valeu! Sou o poeta Edinaldo Santos, representante da cultura nordestina, aqui na feira de São Cristóvão, Rio de Janeiro. A viola é a grande pioneira, que ela vem desde muito antigamente, adotada na arte do repente que o poeta carrega essa bandeira. Ele vive e exerce a carreira e caminha com ela o mundo inteiro, e por isso ele é grande pioneiro. E na arte que faz ela lhe ensina, passa dessa viola nordestina, patrimônio do povo brasileiro. Olá, galera, eu sou o Gênio Brito, músico, e essa é a violinha de Buriti. Vamos preservar nossas raídas. Olá, gente! Eu sou o Milton Primo, aqui de São Francisco do Conde, recôncavo da Bahia. A viola vem lá do mato, lá do meio da quissaça, de coxo, de Buriti, de madeira, de cavaça, feita com muito capricho, viola é minha cachaça. Oi, eu sou o Levi Ramiro, violeiro, artesão. Construo instrumentos com a cabaça, chamado também de pulunga ou porombo. Faço vários instrumentos e principalmente a nossa viola. Olá, amigos! Eu sou o Rodolfo Vidal, toco viola caissada, sou de canaleia. Até logo! Oi, eu sou o Aurélio Domingues, do fandango paranaense, da viola, de fandango, viola caissada. Então, eu estou aqui com o pessoal do fandango, daí as valandárias, no Paraná. Olá a todos! Eu sou o Violeiro Júnior da Viola e estou aqui para dizer que como um dos primeiros instrumentos a chegar ao nosso país, eu com muita honra também apoio. Vamos lá, Viola! Vamos lá! Eu sou o João Araújo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, passando só para deixar uma amostra aqui do modelo mais conhecido da família, que é o modelo Viola Caipira, o mais tocado, o mais conhecido aí pelo Brasil. Música Música